Hora de viva a Bartzen aqui no programa, eu sou o arquiteto Arthur Londero, que semana passada gravou comigo, nós mostramos o dormitório dos filhos do Luciano Potter e da Marcela Potter, que ficou um luxo, não é? E hoje a gente vai falar da brinquedoteca, porque esse projeto foi um projeto muito especial aqui para a empresa, pelo fato de poder construir um sonho dele, assim mesmo, não é? Arthur? Exatamente, na verdade, quando a gente vê o resultado final, a alegria neles, principalmente nas crianças, porque a criança não mente. Não, não vamos esconder, mas é o máximo, acho que esse foi um projeto que trouxe uma energia muito positiva, tanto para eles quanto para nós, porque casou as ideias, não é? Era uma ideia que a gente tem aqui, que é de transformar os ambientes, de ver as pessoas felizes realizando seus sonhos, então acho que isso trouxe muito... E hoje em dia, o dormitório das crianças, ele não é apenas um dormitório mais, não é? As crianças criam um mundinho delas ali, principalmente com a questão da pandemia que nós ainda estamos passando, não é? E até os pais estão trabalhando, os filhos estão ali, naquele mundinho deles, que é tão importante. Hoje a criança não brinca mais na rua ou fora da escola, ela tem que ter um espaço que atenda todas essas necessidades, não é, Arthur? A Viva Bartim também faz esses espaços para condomínios, não é? Isso parece, não é? Isso é bom em qualquer ambiente, não é? Pois é, e essas aqui foram as cores maravilhosas usadas, que isso aqui está lindo, não é? Foi para quebrar um pouco, não é? Trazer um pouco essa questão das cores, não é? Que é fundamental. Sim, que é brincadeira, não é? Tu trabalha com muitas cores. Claro. E aí a gente trabalhou com essas daqui em específico, com os carrinhos que ficam aí embaixo, ali para eles guardarem os brinquedos, né? E no restante, a ideia deles era bem bacana, a ideia era fazer como se fosse uma arquibancada. Claro. E aí vem aquela questão, eles jogaram assim, eu quero uma arquibancada, bom, daí o arquiteto aqui que se vire para tentar fazer aquele sonho se encaixar. E aí nessa arquibancada é bem legal, porque assim, ela é totalmente desmontada, assim. Uma parte sai, é um carrinho, outra parte desce, é um espaço para teatro, é um espaço que eles conseguem se esconder. Claro, eles podem criar ali, né? É para incentivar essa imaginação que a criança tem de sobra, né? Sim, tem que ser um espaço que elas possam mexer, não é? Tem que mudar, eles têm que mudar. E no final do dia, enfia tudo nos carrinhos, está tudo agindo, não é? A mamãe agradece, né? Guarda tudo e encaixa tudo direitinho e fica tudo organizado. Eu acho que isso, um lugar bem planejado, ele ajuda muito a criança no senso de organização, não é? Eu acho que a criança desenvolve muitas habilidades. Eu acho que muito, acho que atendeu bem as necessidades dele, a ideia era essa, né? Não, e uma coisa que é bacana, que eu até vou salientar aqui por conta própria, não foi nenhuma coisa que eu troquei contigo, que a Lula, que vocês conhecem toda semana, a Lula é pedagoga, não é? Exato. Então, eu acho que isso também ajuda muito na hora de um projeto de uma brinquedoteca. Ela teve muito, ela teve uma boa parte ali, ela contribuiu. Sem dúvida, porque ela sabe das necessidades, que são esses diferenciais que a gente vê aqui na Viva Batsen, que trazem tanta riqueza para os projetos, não é? O fato de só ter arquitetos, arquitetos talentosos, criativos, e de ter uma pedagoga, não é? Para quando tiver que criar. Não só nisso, mas num todo, porque a gente tem uma coisa muito diferente, que é, aqui, a gente trabalha todo mundo junto. Então, está travado numa ideia, tem outros arquitetos que podem ajudar. São vários olhares, não é? São vários olhares, exato. Então, isso aqui é como se fosse um grande espaço, um grande escritório de arquitetura que a gente conseguisse criar. É um laboratório, não é? É um laboratório, é um laboratório. E eu acho que isso é muito bacana, porque são vários olhares em cima de um mesmo projeto, e com certeza, o que um não lembra, o outro complementa, e assim vai, não é, Arthur? É uma grande família, a gente todo mundo se ajuda. E é isso que diferencia a Viva Batsen de muitas empresas, porque a Viva Batsen tem esse propósito tão bacana, que é a satisfação, assim, plena do seu cliente, não é? E quando o cliente são crianças... Ah, daí... Daí, meu filho, a exigência é muito maior. Aí toca, toca mais fundo. Não é? Nós queremos a visita de vocês aqui na Viva Batsen, para fazer o seu projeto, para realizar o seu sonho, e sair assim, ó, 100% feliz com o espaço que você mora ou que você trabalha, não é? A Viva Batsen fica na Plínio Brasil Milano, quase em frente ao Zafa de Higienópolis, super fácil de achar, mas a sua visita aqui é fundamental. Obrigado. Obrigado.